Hoje, 5h20 da tarde. Escritório do Sr. Antônio Lombardo? Boa tarde, senhorita. Aqui é Pedro Samaniego. Se lembra de mim. Um telefonema desejado. O seu sogro acabou de ligar. O que houve? O que eu esperava. Seu pai ligou para o escritório. Ligou de onde? Está na sua casa. A conta rápida, por favor. Olha, não se preocupe. Vamos atrás dele. Papai? E uma surpresa desagradável. Papai! Fortilégio.